Quero ver você sorrir Quero ver você sorrir Quero ver você sorrir Nem tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru Nem tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru Quero ver você sorrir Quero ver você cantar Quero ver você menina Nunca aloca a beira-mar Quero ver você sorrir Quero ver você cantar Quero ver você menina Nunca aloca a beira-mar Caruaru se cerca de luz Parece um cuscuz Quem foi que cercou? Foi dona coleira que é dona cordeira Que foi pro estrangeiro comprar um batom Pra clarear A mesa Pra clarear A dança Pra clarear A casa De maria pequena na matança Nem tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru Nem tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru Nem tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru